Termina na sexta-feira o prazo para que microempresários paguem dívida ou pendência com o Estado. Só assim poderão permanecer no Simples Nacional, que é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos para micro e pequenas empresas. A vantagem é que o Simples agrega oito impostos e contribuições de Estados, municípios e da União em uma única arrecadação. O prazo também é o mesmo para os empresários interessados em aderir ao regime pela primeira vez. Quem perder a data só vai poder fazer a adesão no ano que vem.